Do Executor, olha aqui, você vê que... O que é isso? Ele tá com uma chupeta? Tá com uma cara babando aqui, ó. Olha isso, e tem ele tomando sol aqui. E o sol é feliz? É isso? Olha aqui quem tá aqui, que veio linda para curtir o momento. Olha que linda. Tá curtindo? Como é que é a curtição? São as cartas Pokémon que você não vai arraiar nem morder. Né? Olha que linda, tipo... Calma, filho. Eu te entendo. Eu te entendo. Ela não gosta de aparecer, ela não gosta dos holofotes. Ela não gosta dos holofotes. Conecionadores de todo o Brasil, esse é o seu canal de cartas produtos de Pokémon. Hoje a gente vai ver o Alakazam. O Alakazam 151 aqui, ó. Alakazam. Alakazam EX. EX vão abrir aqui e torcer para eu conseguir o meu Charizard, porque eu não consigo tirar isso de jeito nenhum, tá? Eu não tô conseguindo completar essa coleção e eu tô indo devagar. Tá? Não é fácil, não. Não é fácil. E quem enviou isso foi a Merinu. Lojas Meruru. Lojas Meruru, que tem em São Paulo e Curitiba, né? E eles têm a loja gigante em São Paulo. Loja gigante também em Curitiba. É hora de caçar. Explode esse like e se prepara para Black Friday no meu site. É isso mesmo. Black Friday no meu site. Todos os produtos 10% de desconto. Então você aproveita, tá, com o Hunter Pack. Aproveita hoje aí e tem vários produtos. Aproveite. Para o desconto, use o código, o cupom BLACKHUNTER. Tá aí na tela, também tá no comentário fixado, tá bom? A promoção vai até dia 30 desse mês. Hoje é dia 19. O site aproveita para você pegar o top loader, a proteção. Tudo para você, para a sua vida ficar feliz. Lembrando que esse desconto é para compras acima de 50 reais, tá bom? Tudo no site. Corre. CapitãoHunter.com.br. Está no comentário fixado. Não se esqueçam da PokéCon, que vai acontecer em janeiro. Os ingressos estão já à venda. O site está no comentário fixado. Próximo sábado eu estarei em Santos. Então, se você quer me ver em Santos, a inscrição está aí embaixo, tá? No comentário fixado. É gratuito. E eu vou para o Rio de Janeiro também. A inscrição está no comentário fixado. Tudo no comentário fixado. Vamos abrir de uma forma muito delicada. Vamos largar tudo aqui. Três cartas. Quais são essas três cartas? Vamos ver. Você tem a turma completa aqui, ó. Vem o Abra, né? Com o Foil aqui. Não estou vendo nenhum espiral. Ah, não. Tem um aqui, mas os espirais mais antigos. Depois vem o Cadabra, que é só com uma colher só. Ele aqui. E depois ele evolui para o Alakazam. Alakazam. E tem, é claro, a carta gigante aqui. Que é mais para você ser feliz. Porque ela não tem um valor grande no mercado. Sempre o que vale mais é a pequenininha, como eu sempre falo aqui. Vamos abrir duas boxes dessas. Seis pacotinhos. Vou abrir duas dessas daqui. Vamos ver se vai dar bom. Vamos ver. É, um cinco um aqui. Vamos ver. Vamos ver se vai dar bom. Vamos ver se vai vir um Charizard. Imagina. Highhorn. Tangela. Lapras. Protetores. E um Arbok. Vem um Arbok. Só vem Arbok. Para mim. Aqui um Arbok. Vamos torcer para vir outra. Não é. Já bolha e veio. E veio. Eu já abri. Psyduck. Veio a Wigglytuff. Caramba. É que a Minha tá aqui, toda sorte. Duas. Olha só. Duas, 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 duas. Wigglytuff. E a Arbok. Lindas cartas. Vieram duas. Ouveu o Poliwag. Opa. Já veio o Mr. Mime. Mr. Mime. Isso aqui é para você, o Mescrito que joga. Isso aqui é para você, o Mescrito que joga. Isso aqui é para você, o Mescrito que joga. Olha aqui quem está aqui, que veio linda para curtir o momento. Olha que linda. Está curtindo? Como é que é a curtição? São as cartas Pokémon que você não vai arraiar nem morder. Ela não gosta de aparecer, ela não gosta dos holofotes. Ela não gosta dos holofotes. Mais uma aqui. Coffin. Psyduck. Ekans. Ciclovia. Scyther. Dragoné. Vamos lá, mais uma aqui. Duas. Venonate. Língua. Tartaruga. Giovanni. Um Voltorb. Tem mais um último pacotinho? Bom, vamos lá. Vieram duas, né? Duas. É o Pidgey. Poliwil. Ou Snorlax. Então duas. Segunda caixa, vamos ver se segue um padrão. Se tem duas aqui. E antes, quem é esse Pokémon? Vamos ver se adivinha? Quem é esse Pokémon? Se você acertar, coraçãozinho aí no seu comentário. Quem é esse Pokémon? Hum, será que você acertou? Tá no comentário o nome do Pokémon? Vou dar uma olhadinha, tá? E olha só o que tem aqui. Vamos ver o que tem secreto aqui. No Pikachu sempre uma coisa secreta. Vamos ver aqui, ó. Temos aqui uma cartinha aqui, ó. Do Luiz Eduardo Sorales Lima e do Pedro Miguel Frankel. Olha o que eles me mandaram. Uma carta japonesa bem louca aqui, antiga, do Executor. Olha aqui, você vê que... O que é isso? Ele tá com uma chupeta? Tá com uma cara babando aqui, ó. Olha isso. E tem ele tomando sol aqui. E o sol é feliz? É isso? Pokémon Company? E tem o Dr. Maluco? Fazendo várias contas que eu não tenho a mínima noção do que tá escrito aqui? Não, eu preciso saber sobre essa história. Isso é legal, interessante. Muito interessante. Obrigado, Luiz. Obrigado, Pedro. Esse daqui é o Augusto Mendonça, que mandou essa Here Comes, Team Rocket. Antiga carta. Não é, na verdade, a mais antiga. Essa daqui foi uma versão aqui, ó. Tá? Porque é de evoluções, tá? Evolutions. Não é a original zona, tá bom? Muito obrigado, meu amigo Augusto Mendonça. E temos aqui o Metacross. O Metacross do João Fermino. Obrigado, Fermiro. Olha aqui. Acho que é Fermiro ou Fermino. Espero que seja Fermino ou Fermiro. Se você aparecer aí, comenta aí, tá? Aqui o Metacross, que eu não tinha essa carta. Muito obrigado, irmão. Vamos para a segunda box. Mesma coisa como vocês estão vendo aqui. Alakazam. Vamos lá. Seis pacotinhos. Vamos torcer pra vir coisa boa. E pra você, meu inscrito, que joga, mais uma aqui. Energia. Vai. Rápido. Raio. 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 Metal. Energia de Goldin. Vamos lá. Energia. Fogo. Fogo. Vento. Psíquico. Água. Horsea. Spiro. Lapras. Joutian. E um Vioplan. Dois pacotinhos e nada. Não, três pacotinhos. Restam três. Mais um. Água. Água. Mas água acabou de ser. Ah, nunca se sabe. Fala outra, fala outra. Psica. Ah, psica. E eu vou... Raio. Luta. Hakuna Hatere. Não. Não. Pinsir clássico. E o Joutian. Joutian. Vamos lá. Outra. Fogo. Fogo. E eu vou dark. Fogo. E eu vou dark. Machoke. Cara, meu Deus. E agora? Essa box. Ah, não. E se não ver nada? Nossa, se não ver nada. Copaig. Foi bem Copaig esse produto. Se não ver nada. É o último. Cara, eu acho que não vai vir nada. Magikarp. Odish. Ciclovia. Scyther. Gosto de vocês, galera. Fica ligado nos próximos vídeos aí. Fiquem com Deus. Se a gente se vê amanhã. Tchau. Fica ligado nos próximos vídeos. Fica ligado nos próximos vídeos. Fica ligado nos próximos vídeos.